O Vinícius Luiz mandou assim, o que acham de tomar maca, mais tribulus, mais iombina todos os dias para ganhar texto, perder gordura e aumentar libido? Seu ectomorfo tem 64 quilos e tem uma barriguinha. Vamos lá. Admiro vocês, muito obrigado. Melhorar a libido, excelente. Já vi muita gente melhorar a libido com maca e tribulus. Melhorar a disposição física, excelente. Melhorar a testosterona em si, questionável. Mas os sintomas positivos de uma testosterona alta, você vai ter através da maca e do tribulus. Perder gordura, nada a ver. Dieta. Dieta e treino. Não tem a saída. Nada a ver. Legal? Ele não tem. Se você ainda me falasse de um termogênico, ele tem a questão do aumento da sua taxa de metabolismo basal, pela substância estimulante. Tribulus e a maca, não. É assim, eu tenho medo das pessoas que se apegam muito à balança pelo risco da frustração. Pega a Tainá, por exemplo, super focada. Aí ela sobe na balança e fala, pô, ganhei dois quilos? Como assim? Fiz dieta a semana inteira e ganhei dois quilos? Fiz o meu card e não errei nada? Não como o que eu tenho vontade, tô me esforçando. Pra eu ganhar dois quilos, me dá esse doce, me dá esse chocolate. Chama a pizza. Não aumento mais. Chama a pizza. Eu nasci gorda, vou morrer gorda e acabou. Mentira. Esquece a balança. Pega a sua calça e acompanha quinzenalmente a redução da circunferência abdominal. Ou a cada quinze dias, compre uma fita métrica e meça a sua circunferência abdominal. Reduziu? Beleza. Renato, e a balança? Balança pouco importa. Se eu subir numa balança dessas que fazem testes de IMC, vai dizer que eu sou obeso. Vai dizer que o Júlio é obeso. Sim. Porque dentro do IMC, nós estamos fora do padrão corporal pela quantidade de massa muscular. Outra coisa, não se esqueça da relação de densidade. que é a proporção entre volume e peso. Na densidade, o músculo pesa mais do que gordura. Então, se você ganhar um volume muscular de um quilo, ele equivale a um volume desse tamanho pra dar um quilo de gordura. Então, você vai perder gordura e às vezes a sua balança não vai mudar porque um quilo de músculo desse tamanho aqui, ó, vai fazer você subir um quilo na balança. Então, presta atenção na sua circunferência abdominal. Olha, eu tenho certeza. Obrigado.